Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Após longo 17 anos de tanto trabalho dentro da emissora Rede Globo, decisão foi tomada e a demissão veio ae. Mas antes de começar com essas informações eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixe o like para fortalecer aqui. Bora girar a notícia agora mesmo. Depois de mais de 17 anos trabalhando na Globo, a apresentadora Natalia Ariedi, de 41 anos, decidiu deixar a emissora. Desse modo, a despedida aconteceu através de um e-mail enviado aos seus colegas de trabalho na manhã desta quarta-feira, 1 de março. Na mensagem, a comunicadora se mostrou grata pelas quase duas décadas que esteve ativa no canal e disse que a Senti já fez tudo o que poderia fazer dentro da emissora, causando surpresa nos profissionais que trabalharam com ela. As informações são de Lucas Pazin, colunista do Splash World. Mais uma grande profissional deixando a casa da Globo. O que acharam? Comente aqui abaixo.